A partir do momento que eu entrei na escola, a escola infelizmente me afastou desse sonho de me interessar pelo conhecimento, né? Porque quando eu era pequeno eu tinha muito interesse em conhecer as coisas, sabe? Eu era uma criança muito curiosa, assim mesmo, muito bagunceira também. E, cara, porque o ensino da escola, infelizmente, principalmente escola pública, ela é muito defasada, cara. Extremamente defasada, assim, tipo, eles nunca despertaram em mim o interesse por estudar, por aprender, sabe? Por conhecer mais o mundo. Porque eu venho como uma coisa muito chata, muito monótona, muito distante, né? E eu falava, cara, nossa, eu nunca quero saber mais disso, sabe? Eu vou, sei lá, vou fazer outra coisa, vou trabalhar de qualquer coisa, menos com relação à educação, sabe? Bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast, no meu canal aqui do YouTube, onde eu trago convidados para conversar com vocês sobre diversos assuntos, mas especialmente esse capítulo aqui eu gosto muito porque eu trago sempre convidados aprovados no vestibular da FUVEST, do ENEM, aqui pela USP, na Faculdade de Medicina. E acho que é um momento muito saudosista, assim, para mim, de entrar em contato com isso, relembrar os momentos de quando eu ainda estava entrando na faculdade. Então é um capítulo que eu gosto bastante, tenho muito carinho e eu acho que vou sempre me divertir fazendo esse tipo de entrevista por aqui. E queria, antes de mais nada, agradecer os nossos parceiros aqui, apoiadores e patrocinadores do Hackmed, Unicred e Manoli, especialmente por ter cedido ao espaço para a gente gravar aqui, oferecido essa oportunidade de a gente trabalhar aqui nesse estúdio incrível. E, enfim, se você não me conhece ainda, eu sou médico formado aqui na USP, eu me formei em 2020. Desde então, eu estou à frente de um movimento de fomento à inovação e empreendedorismo dentro da área médica, que é algo que me apaixonei durante a faculdade. E estou à frente do Hackmed, que é a empresa que eu fundei no meu último ano de graduação, depois da experiência que eu vivenciei fora do Brasil, lá em Boston, em Harvard, no MIT. Eu conheci um pessoal trabalhando com isso, achei que tinha espaço para a gente fazer isso aqui. Desde então, eu estou à frente disso. Me especializando hoje na área de educação médica. Então, tudo isso, assim, confluiu para esse momento. Eu adoro tudo isso que a gente faz aqui hoje. E adoro esse momento que a gente tem de passar para vocês um pouco da experiência dessas pessoas que eu trago aqui para falar. E, bom, se você ainda está no vestibular ou está na faculdade, acho que o bate-papo de hoje vai ser muito legal. O Lucas é um cara que eu conheço aí já da faculdade. E tenho certeza que ele tem muito a ensinar e inspirar o pessoal que está querendo entrar em faculdades, principalmente aqui na USP, mas faculdades de alta concorrência. Então, Lucas, obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado a você pelo convite, cara. É um prazer imenso estar aqui com você. E espero ajudar o pessoal aí que está tentando vestibular, né? Que o meu exemplo sirva de inspiração. E queria dizer que é possível, cara. É possível. Você que está tentando, você que está se dedicando, é possível. Saiba, acredite em você que você vai conseguir. Se eu conseguir, cara, você consegue também. Porque, nossa... Não sei se você vai perguntar ainda. A gente vai entrar lá, a gente vai entrar lá. Vai contar toda essa história aí. Não, com certeza. Mas eu acho que essa é a ideia. É mostrar o perfil de todo mundo que é aprovado aqui, de quem está aqui dentro. Acho que abrir um pouco de portas também e mostrar que é sim possível. Bom, já que você estava puxando esse tema aí, Lucas, queria que você se apresentasse de onde você é. Quem é o Lucas? Quantos anos? Está aí na faculdade, primeiro ano? Já é de São Paulo, não é? Fala um pouquinho de você. Cara, então, eu sou de Brasília, né? Eu vim para cá, para São Paulo, com três anos de idade. E, bom, tenho 28 anos, né? E tenho um pouco tarde na faculdade. Nunca é tarde, cara. É, sim. E, cara, basicamente eu nunca imaginei que eu ia fazer uma faculdade na minha vida inteira. Nunca imaginei isso mesmo. Eu sempre achei que, sei lá, eu ia ser uma profissão, infelizmente, menos valorizada, sabe? Eu ia estar mesmo na informalidade, tipo, nunca fui encaminhado, destinado a estar em um ensino superior, muito menos na USP, muito menos em medicina. Tipo, medicina, para mim, cara, era uma coisa... Bem, não existe, né? Para o meio social que eu vivia, né? Mas, por N motivos, por N coisas que eu vou ainda contar, né? Aconteceram várias coisas, assim, na minha vida que mudaram minha percepção, minha visão de mundo. E fizeram com que eu quisesse adentrar na medicina, né? E, nossa, foi bem difícil. Foi bem difícil, mas valeu muito a pena, velho. Valeu muito, muito a pena mesmo. Eu sou imensamente feliz, assim. Eu me pego pensando, assim, eu falo, cara, nossa, como eu sou feliz por estar fazendo medicina, por estar em contato com as pessoas que eu estou agora, pessoas muito inteligentes, muito, sabe? Que sempre tem algo para te ensinar, assim, sabe? E é muito legal, valeu muito a pena, sabe? Toda essa jornada, né? E acho que você olha para trás, vê a dificuldade, você fala, putz, olha por tanto que eu passei. É, nossa. É uma recompensa, imagina, muito grande. Muito grande, assim, porque, de verdade, foi difícil, assim, né? Mas, assim, para começar, é... Vamos começar pelo começo, então. Você chegou em São Paulo. Na minha infância, cara, eu... São Paulo aqui, capital mesmo. É, capital mesmo. Eu morava na Capote Valente, aliás, perto do Hospital das Clínicas. Eu era atendido lá, inclusive. Mas, assim, por mais que pareça, eu era uma criança um pouco diferente, assim, porque eu gostava de decorar coisas, sabe? Tipo, eu ficava... Cara, eu decorava o nome de osso, eu decorava o nome de dente. Gente, eu lembro que eu gostava muito de ficar vendo os órgãos, o sistema de registróleo. Tipo, eu já tinha meio que uma inclinação para, não sei mais, para a ciência ou para... Não sei, para coisas desse tipo, né? Que, cara, ninguém me falou, ó, toma um livro aqui de anatomia, sabe? Tipo, foi uma coisa que me interessou, assim, né? Eu lembro, cara, que, meu, o primeiro presente que eu pedi para minha mãe quando eu era pequeno, sério mesmo, cara, foi um livro de uma enciclopédia, porque eu tinha visto alguns fósseis lá, e eu falei, cara, que negócio interessante. Não sei, é uma coisa que surgiu em mim, né? E a sua mãe te apoiava nisso? Não, minha mãe sempre não me incentivava e nem desincentivava, sabe? Tipo, a partir do momento que eu entrei na escola, a escola, infelizmente, me afastou desse sonho de me interessar pelo conhecimento, né? Porque quando eu era pequeno eu tinha muito interesse em conhecer as coisas, sabe? Eu era uma criança muito curiosa, assim mesmo, muito bagunceira também. E, cara, porque o ensino da escola, infelizmente, principalmente escola pública, ele é muito defasado, cara. Extremamente defasado, assim, tipo, eles nunca despertaram em mim o interesse por estudar, por aprender, sabe? Por conhecer mais o mundo. Porque eu venho como uma coisa muito chata, muito monótona, muito distante, né? E eu falava, cara, nossa, eu nunca quero saber mais disso, sabe? Eu vou, sei lá, vou fazer outra coisa, vou trabalhar de qualquer coisa, menos com relação à educação, sabe? Então, acho que, eu digo infelizmente mesmo, né? Eu sei que deve ser culpa dos professores, que eles são mal pagos, né? Que eles trabalham muito, né? Eu sei de todos os problemas, mas infelizmente, tipo, acho que a escola, ela faz um papel muito... Negativo. Negativo, né? Eu concordo com você, eu acho que o modelo educacional hoje no Brasil... É muito atrasado, cara. Cara, precisa de uma mudança urgente, assim. É, porque, cara, é muito atrasado. Isso se reflete no nosso atraso tecnológico, científico, né? E a gente tem problema estrutural também, né? É isso. A gente não tem profissionais recebendo bons salários, não consegue se dedicar a isso. Muito escateado, né? Exato. Até o ensino privado tem seus problemas na metodologia, mas ainda assim ele oferece condições do aluno ter uma experiência, pode dizer assim, menos desagradável. É, não, sim. Mas em todos você vê que é desagradável. Não, sim. O nosso modelo de ensino é desagradável para o aluno. Sim, muito desagradável. Poucos alunos gostam realmente. Não, é muito ruim, é muito chato, sabe? A gente quer fazer qualquer outra coisa que não seja estudar, sabe? E, tipo, se você não se adapta a esse esquema, ah, você é tido como burro, você é tido como ignorante, que não sei o quê, blá blá blá, você não vai ser ninguém na vida, né? E isso vai cada vez mais te jogando, assim, tipo, ah, realmente, eu acho que eu sou muito burro. Porque eu não entendo, eu não sei lá, eu acho muito chato matemática, física, biologia, nossa, pelo amor de Deus, sabe? Então, cara, minha experiência escolar foi muito ruim e só me afastou, cara, tipo... E quando que você voltou? Vamos por partes, ó. Isso aí foi o quê? Ensino fundamental e médio? Ensino fundamental e médio totalmente. Nossa, e eu tenho, cara, uma coisa, assim, que, antes de tudo, eu gostava muito de ler. Tipo, eu gostava muito de ler, assim, eu realmente não gostava de estudar isso. Estudar eu achava um saco, achava muito ruim. Mas eu sempre gostei de ler. Tipo, era um hábito que eu sempre tive, assim, eu sempre lia gibi, recreio. E engraçado que eu não sei te explicar de onde ver esse gosto, esse hábito, né? Mas eu sempre gostei de ler, né? Mas, contra escola, era muito... Nossa, cara, eu já repeti por nota, sabe? No primeiro ano. Eu realmente tava nem aí. Tido como vagabundo, assim, tava lá atrás, tava nem aí. Ficava brincando com meus amigos, só queria jogar, saber jogar bola, jogar videogame, sabe? Então... E aí, isso foi até o ensino médio, assim. É, o ensino médio, completo. Tipo... Se formou assim? Se me informei, levando, empurrando com a barriga, tirando 5, 5 é 10. E foi assim... E não aprendeu os conteúdos do ensino médio? Nossa, não, não, não aprendi quase nada, cara. E quando, como é que foi depois disso? Cara, isso, tipo, cara, isso serve pro pessoal que tá em casa saber que, cara, eu me informei e não sabia de nada. Então, é possível, cara. É possível. Enfim. Aí eu me informei, né? E eu comecei a trabalhar. Não, eu trabalhava enquanto eu tava no ensino médio, no terceiro ano. E também no segundo, também eu trabalhava. Eu trabalhei numa oficina, no segundo ano, no ensino médio. E no terceiro eu comecei a trabalhar numa copiadora. E nessa copiadora eu trabalhei pra uns... Acho que de 2012 a final de 2015, né? Trabalhava com o que ali? Eu trabalhava como office boy. Office boy. Exato. Tá. Mas era porque minha mãe falava que eu tinha que trabalhar, né? Sabe? Infelizmente, minha família sempre... Nunca me apoiou pra estudar mesmo, né? Porque, infelizmente, eles não tinham exemplos na vida deles de que o estudo vale a pena, é uma coisa viável, né? Eles achavam que, não, eu tinha que trabalhar e ajudar em casa, né? Porque as necessidades materiais, né? Elas sempre vêm à frente do que eu estudo. Estudar é uma coisa muito distante, né? Como todo investimento é um negócio que só tem retorno a longo prazo. É a longo prazo, cara. A gente tava falando até no episódio anterior, né? Esse pessoal que tá acompanhando, a Rani tava batendo papo com a gente sobre isso. E ela trouxe um conceito que eu adorei, que é o legado educacional. Nossa, legal. Que eu acho que é exatamente isso. Que é, talvez, muitas vezes a gente não tem noção da importância do estudo. Porque a gente só vai ver o resultado disso, não na nossa geração, mas nas duas ou três gerações que vêm depois da nossa. Sim, exatamente. O legado é que você vai deixar pros seus filhos, que vai deixar depois pros seus netos. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não tem noção disso, então falam que não é importante o estudo. Porque hoje ele não vai te dar o resultado imediato que você precisa. Não vai. E você não tá enxergando ainda o impacto que isso vai causar no seu filho e no seu neto. Exato. E por isso você não investe nisso. Exato. Mas se alguém, em algum momento, virar chavinha... Virar chavinha. O impacto que isso causa na vida de todas as gerações que vêm depois de você é gigantesco. É gigantesco. Nossa, é absurdamente gigantesco. E aí, como é que foi a experiência, cara? Você tava trabalhando no ensino médio? Aí eu tava trabalhando, sabe? E, cara, eu achava que ia ser isso. Eu ia ficar numa copiadora, sabe? Sua perspectiva de futuro era essa? Era essa, sabe? Não tinha muito mais do que pensar, o que inovar, digamos assim, né? Eu ia ser um trabalhador comum, sabe? CLT mesmo, né? Bom, era isso, né? Só que, cara, a mudança, ela veio, cara, de um jeito assim que é muito pouco comum, assim, né? Porque, tipo, além de tudo isso, eu sempre... Eu não sou ateu agora, né? Mas antes eu era muito ateu, assim, de querer converter as pessoas. De, meu, era o cara chato mesmo, que te dava 20 argumentos pra você. Não vai de estar em Deus. Era, tipo, coisa que eu acho hoje imatura, né? Enfim. Mas, enfim... Você acha que isso era porque você era desacreditado das coisas? Tipo, da sociedade? É, eu tinha um senso crítico, assim, tipo... Que eu criticava tudo, sabe? Eu falava, mas por que isso? Mas por que aquilo? Aí eu achava, tipo, cara, por que você vai acreditar que, sei lá, o ser humano veio da costela e uma cobra deu uma santa, sabe? Não, gente, tipo assim, não é que você não pode acreditar nisso. Tudo bem, você pode acreditar nisso. Mas naquela época, pra mim, isso não fazia sentido. E eu questionava muito, né? Enfim. Só que isso me levou a querer conhecer canais de ateísmo que falassem e abordassem esse assunto, né? No YouTube mesmo, né? Aí eu acabei conhecendo o canal do Pirula, que é um divulgador científico, um biólogo, né? Um paleontólogo, né? Pirula chama? O Pirula, exato. Eu não conheço, mas eu vou deixar aqui indicado. Vale a pena. É, vale, vale. Muito a pena. Vale a pena. É muito interessante o conteúdo dele. Eu super recomendo, né? Legal. Ele mudou minha mente pro conhecimento, assim. Porque ele passava o conhecimento científico e o conhecimento biológico de uma maneira que eu conseguia entender e mudou uma chave no meu cérebro. Eu falei, cara, ciência não é difícil, sabe? Talvez eu não seja burro. Talvez só me ensinaram do jeito errado a vida inteira. Exato. E aquele prazer, aquele gosto, ele despertou novamente em mim o gosto pelo conhecimento que eu tinha quando eu era pequeno, sabe? Isso mudou totalmente. Eu falei, cara, ciência não é difícil, velho. E eu parei pra pensar assim comigo. Eu falei, cara, por que não pegar o conhecimento científico e usar pra ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Aí eu falei, cara, eu vou fazer medicina. E foi mais ou menos isso. O pontapé... Quanto foi esse tempo, assim? Porque assim, eu imagino que você tava lá na sua rotina do dia a dia, sem muita perspectiva. Sim. E aí, em paralelo a isso, você foi consumindo os conteúdos de ciência, ateísmo, que você gostava, tinha esse interesse? Acho que foi de 2014 a 2015, né? Que era quando você já tinha se formado no ensino médio? Já tava trabalhando sem perspectiva, aquela coisa, né? E aí você fazia o quê? Assistia nas horas vagas? É, nas horas vagas, exatamente. Nas horas vagas eu assistia, era um conteúdo que eu consumia, né? Enfim, isso despertou a minha vontade de querer fazer uma universidade, querer fazer uma faculdade, né? Que legal. E outra grande inspiração que eu tive, cara, eu estudei aí no Medicina, né? O Medicina é o cursinho popular da Faculdade de Medicina da USP, né? Que é gerido pelos próprios alunos e pessoas... É um dos projetos mais legais da Faculdade. É, muito legal. E eu acabei me matriculando lá em 2015, né? E eu acho que foi uma inspiração gigantesca pra eu querer passar na MediUSP, porque, cara, eu vi os professores com aquele monte de conhecimento, assim, eu falava, cara... Que eram alunos da faculdade. E que eram alunos, eu ficava, meu, fiquei fascinado, assim, eu falei, meu, cara, imagina eu tiver o conhecimento desse cara, assim. E aí, pra quem não sabe, só pra, Lucas, porque tem gente aqui que não tá no mesmo ambiente que a gente, talvez nem tenha noção do que é tudo isso, o impacto disso. Mas o MediEnsina, ele acontece dentro da Faculdade de Medicina da USP. Os alunos... É um cursinho popular, né? Gratuito. Sim, gratuito. Então, os alunos que são aprovados, tem um processo seletivo, eles têm acesso às aulas no mesmo ambiente onde os alunos que estão hoje estudando Medicina na USP têm, né? E aí você tá nesse ambiente que eu acho que te estimula. Estimulou muito, muito, muito mesmo. Poder do ambiente, acho que faz toda a diferença. Foi muito legal, assim, tipo, me inspirou bastante. Assim, eu, infelizmente, eu consegui ficar lá pouco tempo aqui, porque era muito difícil pra mim. Eu tava... Deslocar. É, deslocamento e também trabalhar e estudar pra mim era muito difícil. E também que eu tava muito tempo sem estudar, tipo, eu tava com muito déficit de matéria. Tipo, eu não sabia fazer como... Meu, quando eu me formei, tipo, você falou isso, eu não sabia nada, cara. Eu não sabia, eu não quero DNA, eu não sabia o que era uma equação. Eu, tipo, tinha que pegar tudo do zero, sabe? E aí, cara, depois eu falei, ah, cara, vou desistir. Aí eu fiquei um tempo... Só um parênteses aí. Como que você foi aprovado no Médio Ensina? Como que funciona esse processo seletivo? Tem uma prova? Como que... Processo seletivo é uma prova, né? Você faz um... Meio que um vestibular, assim, né? Mas não é tão difícil, assim. É bem tranquilo, sabe? Aí, se você for bem, você é aprovado. Aí eles pedem pra você documentos, né? Que comprovem que você realmente está em situação de vulnerabilidade social, socioeconômica. E aí você começa a ter aulas, né? Mas, infelizmente, eu não consegui aproveitar bastante... Mas você foi aprovado na prova? Então, você estudou pra passar nessa prova aí? Já começou a se entender? É, sim, sim. Dei uma estudadinha, vi algumas coisinhas, sabe? Básicas. Mas não tão aprofundadas, só pra ir fazer essa prova, né? Continuei trabalhando, né? Durante o ano de 2015. Aí eu tomei uma decisão, velho. Eu falei, cara, eu acho que continuar trabalhando, eu não... Infelizmente, eu não vou conseguir ser aprovado, né? Porque vai ser muito difícil conciliar, né? Tipo, medicina é um curso que pecou corrido, né? E aí eu falei, cara, eu vou sair do trabalho e vou só focar no meu sonho. Não importa que eu não vou ter dinheiro pra pagar cursinho, não importa se eu não vou ter apoio. Infelizmente, assim, cara, a questão do apoio foi uma das coisas mais... Não foi o maior obstáculo, mas foi um dos obstáculos, assim, porque eu não tinha apoio de quase ninguém, assim. Pra quando eu decidi fazer medicina, ninguém falou, nossa, não, vai dar certo, vai lá, Lucas. Você vai conseguir, é só dizer... Todo mundo falava, e aí, não, cara, você vai fazer medicina, medicina é coisa pra rico, medicina... Você tem que estudar muito, medicina... Tipo, basicamente, falava, não é pra você, né? Não é pra pessoas como você, né? Mas eu sempre, cara, eu sempre falava, velho, não, eu vou fazer medicina, cara. Não importa o que aconteça, eu vou estudar o tanto que for. E, cara, eu acho que eu devo isso muito a dois componentes, assim, cara. Primeiro, eu acho que foi essencial pra mim, foi a leitura que eu tinha te comentado, né? Porque, cara, a leitura, ela fomenta essa capacidade de ter sonhos, cara, sabe? Ter um sonho, sabe? Ter algo a mais, assim, tipo um projeto. Porque a leitura, ela mexe com a sua imaginação, né? Com o seu imaginário. E você forma, idealiza projetos e idealiza as coisas que ainda não existem. Acho que sem a leitura, você fica muito preso ao concreto, né? O que eu preciso fazer pra fazer medicina? Cara, eu preciso estudar isso, isso e isso. Então, eu vou fazer, eu vou acreditar nesse projeto, eu vou acreditar nesse sonho, sabe? Não importa que fulano faça isso, fale aquilo. Eu vou acreditar no sonho, na idealização que eu criei e pro sonho da minha vida, né? Outra coisa que foi essencial pra mim, sério. Pra mim, a vida inteira, eu acho que eu não estaria aqui se fosse isso, que foi o esporte, cara. O esporte, pra mim, eu acho que foi um dos principais fatores que fez eu ser aprovado, sabe? Porque, cara, o esporte, ele, lógico, ele te ajuda a melhorar a qualidade de vida. Com o esporte, você aprende a lidar com a dor, cara. Você aprende a lidar com a diversidade. Você aprende a lidar, a superar obstáculos, né? Porque, cara, assim, todos nós temos dificuldades e problemas na vida, né? Mas, com o esporte, acho que foi com o auxílio do esporte, que eu não vi o problema como uma coisa, sabe? Tipo, cara, ai, eu tenho esse problema aqui, meu Deus. Como, sabe? Não ficar focando no problema, mas na solução. Falar, beleza, eu tenho esse problema aqui. Como eu faço pra resolver isso? Que ferramentas eu tenho pra superar esse problema? Por exemplo, tipo, ah, eu tenho dificuldade em exatas, em matemática. Tá, qual o problema? Eu tenho problema em fração? Então, eu vou estudar fração. Eu tenho problema em produtos notáveis? Eu tenho problema em divisão com vírgula? Então, porque, tipo, por exemplo, no ensino de exatas, a principal dificuldade é a base. Depois, o processo flui quase que naturalmente, né? Mas, pra mim, o esporte, ele foi essencial pra mudar meu mindset, sabe? De falar, cara, qualquer problema que tiver, eu vou superar. Não tem problema que vai me vencer. Eu vou vencer todos os problemas que apareceram na minha frente, porque eu sou maior que isso, sabe? Então, acho que isso foi, o esporte foi, assim, essencial. E você via isso nos jogos, campeonatos que você disputava, essa questão de, pô, a gente tá com esse problema aqui no nosso time, e temos que resolver isso pra ganhar o jogo? Pior que não. Como é que você traduziu isso? Pior que não. Foi, porque eu sempre joguei amador, né? Sim. Sempre joguei amador. Futebol, né? Jogava futebol. É, jogava futebol e corria também. Corria? Corria. Corria uns 7, 6 quilômetros, assim, né? Final de semana. Legal. E, mas eu tinha essa reflexão, eu acho que depois que eu praticava esporte, né? Porque, tipo, sempre quando eu tava meio cabisbaixo, né? Pros estudos e tal, eu falava, meu Deus, tá difícil, não sei o quê. Sempre que eu saia, eu falava, cara, não, eu vou passar por isso, eu vou fazer isso aqui. Ah, não, é isso aqui que eu tenho, é esse caminho que eu vou seguir. Eu não pensava mais, ah, nossa, eu tenho um problema. Não, eu pensava, cara, eu vou solucionar esse problema dessa forma, sabe? Você acha que isso foi algo que o esporte te deu? Foi. Você sentia isso quando você tava praticando esporte? Sim. E foi algo essencial, assim. E fora que aumenta seu poder de concentração, melhora sua capacidade de organização, né? E tudo isso é muito essencial pra fazer medicina. E, enfim... Estudo aí, você tava em 2016, né? A gente chegou aí, é o ponto que você começou a estudar de verdade, você falou assim, eu vou passar em medicina agora. É. E você tinha a leitura, o esporte como sua... Como a sua base, assim, pra te fortalecer. Pra fortalecer. Aí eu comecei a estudar sozinho, cara. Tá. Eu comecei a estudar sozinho, porque minha família não tinha condição de ser JAK com cursinho, né? Não te apoiaram também nessa decisão de sair do trabalho? Não. Não, é. Eles entenderam, mas, tipo, eles sempre acharam que era uma loucura na minha cabeça. Tá. Era uma loucura na minha cabeça, que eu não ia conseguir, enfim. Mas deixaram, assim, pra lá. Beleza. Vai lá, né? Meio que assim, cara. Você vai quebrar, cara. E aí eu comecei a estudar sozinho, cara. Você saiu do emprego? Você saiu. Ou só estudando? Fiquei só estudando, cara. E aí você tava morando com a sua mãe? Tava morando com a minha mãe. Ela te mantinha. E ela me mantinha. Então, tipo, minha mãe, cara, ela me ajudou muito, sabe, cara? Por mais que ela não me apoiasse diretamente com palavras, né? Com, sei lá, com gestos. Acho que o fato dela ter deixado só estudar e não tivesse me forçado a trabalhar e largar isso, acho que foi essencial, cara. E eu acho que a gente volta no ponto do legado educacional. Sim. Porque esse primeiro passo dela ter deixado você chegar até aqui te permitiu chegar nesse ponto. Sim. E com certeza você vai fazer muito melhor pra próxima geração que vem depois. Sim. Sim, com certeza. O impacto é gigantesco, velho. Sensacional isso. É muito legal, cara. Valeu muito a pena. Aí eu comecei a estudar sozinho, né? E, cara, e foi muito, assim, tipo, zigue-zagueante, assim, sabe? Tipo, eu ia no caminho, não dava. Eu tentava uma forma de estudar, não dava. E até encontrar uma forma que fosse viável pra eu estudar e, de fato, aprender, né? A gente foram quatro anos estudando sozinho. Online? Online. YouTube. Você assinava alguma coisa ou não? Não. Nada. Só YouTube? Só YouTube, cara. E, meu, o sonho que eu tinha, né? E como você se organizava? Você chegou a pegar... Você estudava meio que aleatório, assim? Ou você chegou a montar um cronograma? Não. Isso eu tenho que aprender pra passar? Eu tentava montar um cronograma. Tá. Só que, tipo, assim... E você tinha uma meta? Você falava assim, ó, essa faculdade eu quero entrar, esse é o cronograma pra se aprovar? Cara, minha meta sempre foi a medicina USP. Sempre foi. Engraçado isso, né? Eu nunca... Por mais que eu não tinha base, por mais que eu não tinha, sabe? Eu não sabia de nada, eu nunca via isso como uma coisa impossível, sabe? Eu acho que isso deve muito à leitura, como eu tinha comentado, né? Tipo, eu nunca achei que, velho, não vai dar porque é muito difícil, porque é muito... Eu nunca achei. Eu sempre achei, cara, eu vou estudar o suficiente pra vencer qualquer concorrência. Esse é o jogo. Eu vou... Eu vou... Eu consigo aprender pra vencer a concorrência e pra ir bem na prova. Então, eu nunca falei, cara, eu acho que eu vou no campo que é mais... Ou vou no A Federal que é mais... Não, eu falei, cara, eu vou na melhor que tem. Eu vou na melhor que tem porque eu estudei lá, eu estudei no medicina. Eu quero ser que nem o pessoal de lá. Eu quero ser esse... Aliás, é uma coisa que eu tenho pra mim que eu quero ser professor de medicina também, né? Então, cara, assim... Eu tinha metas, só que era muito difícil compreender. Porque sozinho, cara, nossa, é muito difícil, assim... Porque, cara, você não... Ninguém te orientando ali. Você não tem orientação, você... Sabe, tipo, tinha vezes que, sei lá, eu tava estudando... Um exemplo, eu tava estudando dinâmica. Só que eu tinha uma base muito ruim em cinemática. Aí, quando você tá no cursinho, você vai. Tipo, você continua o cronograma do cursinho, né? É muito mais prático. Mas quando você tá sozinho... Cara, você tem que... Eu tinha que voltar, assim... E não tinha ninguém que falava, não, cara, beleza, pode deixar. Você não precisa saber tudo de cinemática pra passar. Mas eu não, eu tinha isso comigo. Não, eu tenho que aprender muito bem, aprendido. E aí eu voltava. E o que que acontecia? Quando eu estudava sozinho, muitas vezes o estudo não progredia muito, né? Então, essa foi uma dificuldade, assim, que eu tive que melhorar. Foram quatro anos, ficou nessa dificuldade. Ficou nessa dificuldade, eu tive que melhorar e tal. E... Mas, cara, eu acho que fui bem porque eu consegui uma bolsa num cursinho muito bom aqui de São Paulo, né? Acho que foi em 2021. E depois, aí, quando eu entrei no cursinho, aí foi tudo mais tranquilo, né? Porque, tipo, já tinha professores, já tinha um cronograma pra seguir, né? Era bolsa integral, você conseguiu? Consegui bolsa integral. Pô, isso foi uma primeira conquista. Foi uma baita vitória, né? Nossa, foi uma baita vitória, assim, de quem não sabia nada do zero. E ter que aprender tudo do zero de novo, matemática, física, que são matérias bem difíceis, assim, de se aprender do zero, sem o apoio de ninguém, né? Então, pra mim, foi um indício, assim, sabe, cara? Na minha jornada, ter conquistado a bolsa foi muito importante porque ela me deu, assim... Diferença, né? Tipo, cara, tá dando certo. Tá dando resultado. Beleza, você pode não tá cumprindo quando ganha a risca, mas... Tá evoluindo. É, tá evoluindo. Do maneira que você tá fazendo, tá indo, sabe, cara? E uma coisa que me mantinha sempre estudando, cara, que... Nossa, velho, eu tenho um gosto, assim, um prazer imenso em estudar, cara. Eu sou apaixonado, até hoje, né? Pro estudo, por aprender, por conhecer, por saber mais sobre o universo, sabe? Ou seja, você descobriu que você tinha interesse. Exato. E muitas vezes a escola te tirou esse... Exatamente. Cara, na verdade, não. Quando eu estudava sozinho, ninguém falava, ah, não, você vai estudar agora, não sei o quê. Eu estudava meio que, tipo, porque eu queria saber, cara, o que é a quantidade de movimento? Pô, pra que serve isso? O que é um polinômio? O que é um número complexo, sabe? Tipo, o que o Machado de Assis quer nos passar de lição, ensinamento e tal? Então, tipo, eu tinha um interesse, assim, absurdo em aprender, em conhecer, em descobrir, sabe? E eu acho que é uma coisa que, não sei, veio comigo, não sei te explicar muito bem de onde surgiu esse gosto imenso pelo conhecimento, assim, mas eu não tinha, assim, uma técnica assim, ah, cara, eu tenho uma técnica falível que você... Cara, não, era bunda na cadeira, vamos estudar, vamos se dedicar e, como eu te falei, eu acho que eu devo isso muito à resposta de querer, velho, sempre me superar e sempre lidar com a dor que... porque estudar é difícil, né, velho? E aí você entrou no cursinho em 2021 e aí começou a estudar com ajuda, com suporte. Com suporte. E aí ficou muito mais fácil. Ah, e ficou muito mais fácil, porque tinha um plantão, eu podia perguntar pro professor... E realmente a gente se estimulava a querer buscar esse conhecimento. Exato, exato. E tava todo mundo ali estudando e todo mundo ali querendo a mesma coisa que você, né? Você joga pra cima. Exato, eu me jogava muito pra cima, tipo, cara, facilitou demais, assim, tipo, cara, quando eu entrei num cursinho, eu já tava na minha cabeça, assim, cara, falta muito pouco pra passar, velho. Comparado onde eu tava, né? Comparado onde eu tava, tá, falta muito... Só que aí teve um problema que, cara, eu tive que lidar com uma ansiedade, assim, tremenda. Porque cada vez mais que eu não... os anos se passavam, era uma pressão absurda, né? Porque, tipo, ficava, cara, naquela, né? Nossa, você tem 26 anos e só tá estudando, você vai virar vagabundo, você nunca vai passar. Aí eu tive que lidar com ansiedade, velho. E isso foi difícil, assim, em 2021 eu tive que lidar com uma ansiedade muito ruim mesmo, que me atrapalhou muito, sabe? E isso foi um grande obstáculo, assim, quando eu tava no cursinho, assim, porque eu tive episódio de crise de ataque de pânico, sabe? Eu não conseguia nem estudar direito. E o ano passado, né, uma das coisas que acho que me fez ser aprovado foi que eu foquei na minha saúde, no meu bem-estar e parei um tanto de, ah, nessa cena de caramba, toda hora eu tenho que estudar, porque senão eu não vou passar, que não sei o quê. Então, acho que cada ano você vai aprendendo uma coisa nova, né? Você vai melhorando um aspecto novo. Eu acho que na minha aprovação, o que foi elementar pra eu ter passado foi focar na minha saúde mental, assim, de falar, não, cara, vamos ter um pouco mais de lazer. Eu aprendi técnicas, assim, da terapia comportamental cognitiva, sabe? Porque realmente tava uma ansiedade muito difícil de lidar, né? Então, peraí, vamos voltar só um ponto aqui, você falou da ansiedade. Você entrou no cursinho, que foi um negócio que te fez pontos dando o caminho certo, era um ambiente que te estimulava, mas ao mesmo tempo, talvez, ali, um ambiente competitivo. Exato. Isso também gera ansiedade. Gera muita ansiedade. Porque você tá num lugar onde você queria, mas ao mesmo tempo você fala, puta, olha todo mundo aqui tá do meu lado, começa a se comparar com os outros. Exato, se comparar com os outros e isso era muito difícil e é uma coisa que eu não convivia quando eu tava sozinho, porque sozinho você não tem consciência do quem tá competindo com você, de como eles realmente estudavam, sabe? E você acaba se comparando, nossa, ele estuda mais que eu, nossa, ele vai muito mais no plantão de dúvida, nossa, ele faz isso que eu não faço. Então, essa questão da comparação acho que me afetou muito e é uma coisa que eu não lidava muito antes, né? Aí, no cursinho, eu tive que me deparar com essa realidade, né? E como que você saiu disso? Você falou que... Cara, eu pesquisei bastante, assim, porque infelizmente, cara, como eu te disse, como minha família, infelizmente, ela não tem tantos recursos assim, eu não tinha muito amparo, assim, com essa questão da saúde mental, né? Infelizmente. Então, eu, de novo, falei, parei pra pensar, cara, como eu vou sanar esse problema? Meu problema é isso aqui, como eu vou sanar? Aí, cara, eu pesquisei muito em canais de YouTube, encontrei um canal de psiquiatra, que é muito bom, que me ajudava muito. Quem que é? É o canal Saúde da Mente, né? Do doutor Marco Abud. Ele é formado também na Universidade de São Paulo, em medicina. E, cara, ele... Muito bom, ele me passava técnicas, dicas, assim, muito boas pra lidar quando você tá com a crise de ansiedade, quando você tá com o ataque do pânico, né? Tem várias técnicas, assim, excelentes que fazem... Assim, não vão curar, porque cura é só quando você faz realmente o tratamento certinho, tal. Mas ele me aliviou muito, assim, e me ajudou bastante. Era o que você tinha na época, não tinha outra pessoa. Não tinha outra opção, né? Isso é incrível, a democratização que a gente tem do conhecimento com essas novas plataformas digital, internet, cara. Isso mudou totalmente. Exatamente. E foi, assim, de um auxílio esplendoroso, né? Porque eu não tinha nada pra me segurar. Eu já tava, tipo, cara, eu acho que eu nunca... Foi um dos primeiros momentos, assim, que eu falei, cara, eu acho que não vai rolar. Porque eu comecei a ter crise de ansiedade quando eu tava perto do vestibular, cara. E isso potencializa, né? Porque você fala pro seu cérebro, não, cara, você não pode pensar isso. Você não pode... Cara, aí que ele vai pensar mesmo, aí que vai transbordar. Então eu tive que aprender, assim, na raça, tipo, cara, a lidar com o mesmo mês, com meus anseios, com a pressão e com tudo mais. E a questão de eu estar velho, a questão de, nossa, de não ter apoio, eu tive que lidar com isso. E você acha que 2021, o que meio que custou a sua aprovação foi mais esse lado, né? Foi isso que você acha que te perdoou? Foi isso que me custou muito. Porque eu consegui o feito, cara, pra mim, eu acho que eu fiquei muito feliz quando eu apareci na primeira fase, em 2020, no vestibular da fé, em 2020. Eu fiquei muito feliz. Você aprovado, né? Foi pra segunda fase? Fui pra segunda fase. Caramba, hein? Cara, foi uma sensação, assim, de tipo, cara, tudo aquilo que eu fiz, todo aquele sofrimento, né, de estudar sozinho, cara, deu, tá dando certo, tá dando resultado, sabe? E eu acho que isso que fez um pouco eu fazer o ano, o estúdio de 2022, eu consegui bolsa novamente, né? O estúdio de 2022 é muito mais tranquilo, né? Porque, tipo, eu falei, cara, eu tô um pulo da faculdade que eu quero, sabe? Porque eu, tudo que eu mais sonhei, eu tô um pulo, cara. Um ano não é nada, cara. Um ano eu me sacrifico. Mas, assim, foi um ano que, engraçado, o ano, que, geralmente, o ano que você passa é um ano que você mesmo estuda, assim, de fato, né? Porque eu percebi que eu tinha muito conhecimento. Só que o que me atrapalhava era a minha ansiedade, sabe? Aquela ansiedade que eu tinha e tal. Então, foi um ano que eu foquei mais, eu meditava todo, toda semana eu meditava. Eu fazia uma meditação que se chama Mindfulness, né? Que é uma meditação que é voltada pra você perceber, sensualmente, parte do seu corpo e você se desconectar um pouco dos seus pensamentos, blá, blá, blá. Que é muito bom, eu recomendo muito pra você. Sabe, eu nunca meditei, mas tem muita gente que fala muito bem da meditação. Você faz até hoje? Ou deu uma parada agora, né? É, eu falei, assim, tá sendo isso. Agora que eu assisti o ouvinte. A vida é outra, não tenho mais essa preocupação de vestibular na minha mente, então... Mas, com certeza, quando você tiver momentos de dificuldade... Nossa, dificuldade, eu vou... Você já sabe o que fazer. Eu já sei o que fazer. Porque, cara, nossa, ajuda muito, cara. Ajuda muito, tipo, desestressa, você fica mais calmo, você fica mais tranquilo. Cara, foi muito bom pra mim também, você aprender a lidar consigo mesmo. Porque eu acho que, no final das contas, cara, por mais que eu não tive apoio esse tempo inteiro, cara, quem tinha que acreditar no meu sonho era eu. Eu que sou o responsável pelo meu sonho, sabe? Não é os outros. Os outros podem até falar, ah, vai estar certo, não vai. Mas, no final, eu que vou sentar a bunda na cadeira, vou estudar e vou aprender. E vou fazer o vestibular bem, sabe? Então, pra mim, eu falei, cara, o maior inimigo não é os outros, sou eu. Não é qualquer outra coisa, velho. Eu posso sentar e reclamar e falar, ah, isso tá errado, aquilo tá errado. Ou eu vou pra cima e vou tentar lidar com esse problema e vou resolver. E é uma coisa que, como eu tinha te dito, foi o esporte que me deu, cara. Essa mentalidade de não abanar o braço e falar, cara, eu vou superar isso. A ansiedade não vai me vencer, o ataque do pano não vai me vencer. Eu vou vencer eles, eu vou vencer mais esse desafio. E eu acho que é por isso que eu tô aqui, velho. E você falou um pouco sobre essa importância dos canais, da internet e tal. Tinha alguém que você tinha contato, que tinha passado por algo parecido? Alguém que você conseguia? Você sempre... Nenhum grupo de pessoas, assim, que você fazia parte? Nada, sempre foi só você mesmo? Só eu mesmo. E nunca tive essa rede, assim, de contato de uma pessoa que falava, ah, não, vai dar certo. Não querendo puxar o saco. Mas o seu canal me ajudou muito, assim, porque eu via muitas entrevistas de pessoas que passaram. E eu tentava, de alguma forma, pescar nesses exemplos, nessas trajetórias, né? Coisas que eu poderia incorporar pra mim, né? Alguma coisa que... Alguma ideia que eles tiveram, né? Algum... Algumas pessoas, assim, na internet, procurá-las. Seu canal também me ajudou bastante. É? Sim, me ajudou muito. É interessante isso, porque... Acho que hoje em dia, muita gente com esse acesso à internet fica... É... Realmente fica mais acessível, realmente, a informação. Você ter contato com esses modelos que podem servir de exemplo pra gente, né? E eu sempre... Eu nunca fui de perder tempo, assim, com a Facebook. Até hoje, assim, tipo, todo mundo fala, cara, você não usa o Instagram? Você não usa... Porque eu peguei isso pra mim, de não usar a internet como uma ferramenta pro meu desenvolvimento, pro meu crescimento, né? Não pro entretenimento. Não, não tanto por entretenimento, sabe? Tipo, claro, entretenimento é importante, óbvio, né? Mas eu sempre utilizei muito mais as redes sociais como uma ferramenta pra do meu desenvolvimento. E é uma rede muito potente. Muito potente. As pessoas não têm noção do quanto que é. Nossa, muito. Porque, cara, eu nasci no meio social, cara, eu não tinha exemplos. E eu acho que isso volta pra aquela questão que a gente tava falando da educação. O tanto que hoje, talvez, a gente se preocupa, né? Em afastar as pessoas, as crianças, talvez os jovens, das redes por conta de todos os problemas. São coisas difíceis da gente fazer. Será que não tem como a gente trabalhar de forma melhor o uso dessas ferramentas pelos jovens? Exato, é o uso. Porque ele vai fazer... Você pode até proibir, mas em algum momento ele vai estar em contato com isso. Por trás do que você tá falando. É difícil controlar isso. É difícil muito controlar, velho. Então, acho que a gente tem que encaminhar... Se adaptar, né? A gente tem que saber se adaptar. E encaminhar eles pra um uso proveitoso disso, né? Pra que gere coisas boas, né? Pô, você é um exemplo disso. Olha, se eu tivesse que falar alguma coisa que te permitiu chegar até aqui, acho que foi a internet. Foi a internet. Foi totalmente. Óbvio que tem toda a sua história, mas assim, a ferramenta tava lá. Existia a internet que você soube utilizar muito bem. Eu soube muito bem utilizar. Pesquisava canais de YouTube. Ah, como eu vou estudar jogo... Vou pesquisar uma ocasião de geografia aqui. Aí eu pesquisava. Aí eu escolhi um dos melhores, assim, de física. Aí eu ia pesquisando canais e ia montando meio que uma listinha de canais que eu ia estudar o conteúdo. E eu me baseava nele, sabe? Então, tipo, cara, até hoje, assim, cara, eu não consigo parar de estudar, assim. É uma coisa que eu gosto muito. Até mesmo pro canal de YouTube eu estudo. Hoje em dia, tipo, eu estudo muito filosofia por um canal do YouTube. E, tipo, cara, é uma coisa que é uma prática que eu coloquei e incorporei pra minha vida, assim, sabe? Que é essencial. O lifelong learning, pra quem não sabe, é um dos temas aí de... Ah, tem sido muito discutido na importância de você continuar aprendendo durante toda a sua vida. Sim, cara. E acho que ter essa capacidade autodidata... É, cara. Cara, é uma coisa difícil de desenvolver. E eu desenvolvi isso. Isso é muito legal. É um diferencial muito grande. E eu tive que desenvolver na raça. Na raça. Na prática. E foi o que me aprovou, né? Tipo, essa vontade de nunca desistir, sabe? Porque, cara, acho que no... Hoje e no futuro, né? Quem vai ser bem-sucedido são pessoas que sabem superar a diversidade, obstáculos, sabe? Tipo, bom, a gente vai ter problemas, beleza? Problemas de ordem ambiental, inteligência artificial. São temas que vão acarretar algum tipo de problema. Beleza, mas em vez de pensar no problema, vamos pensar em como a gente vai superar essas dificuldades e utilizar, canalizar essas ferramentas que a gente tem para o bem, né? Para o melhor, para melhorar sempre, né? E eu acho que as pessoas do futuro têm que ter essa qualidade. Com certeza. Eu concordo 100%. Eu queria só trazer um ponto mais técnico até, porque tem um pessoal que acompanha a gente que talvez ficou até interessado em entender mais como é que você fez esse processo do... Assim, do cursinho quando você estava lá. Como que era a sua rotina? Você focava mais em fazer exercício? Focava mais em fazer resumo? Como que você estudava? Assim, eu vou ser muito sincero. Eu não tinha uma técnica seteira que eu utilizava. Era muito... Cara, eu vou tentar entender isso aqui, sabe? Eu, geralmente, eu assistia a aula... Você gostava mais de assistir as aulas? Gostava muito. Eu gostava muito. Tipo assim, até 2021 eu gostava mais de estudar teoria. 2022 eu falei, cara, eu já acumulei muito conhecimento. Eu acho que já está ótimo. Acho que eu vou focar mais em fazer exercícios. Preciso aprender a fazer provas. Eu preciso fazer prova e fazer simulado todo final de semana, né? Porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Mas talvez você precise da base teórica antes, né? É, eu precisava de uma base teórica, né? Então, tipo assim, quando eu estudava sozinho, eu focava muito mais na teoria. Eu estudava muito mais pela teoria, tentava entender, tentava compreender. E ia fazer anotação, resumo. Ia fazer anotação, resumo, sabe? E eu acho que era mais isso mesmo. E no cursinho no último ano, você foca mais em fazer prova antiga? Mais prova antiga. E só a FUVEST? Só a FUVEST. Você falou, não vou prestar para as outras, não? Cara, eu fiz a FUVEST em 1980, assim, velho. Fui fazendo todas. Fui fazendo todas. Mas assim, no vestibular, você prestou alguma outra ou só prestou a FUVEST? Só a FUVEST? Só a FUVEST. E ENEM também, porque falaram, faz ENEM, vai que você... Tem USP também no ENEM. É, tem USP no ENEM, vai que você não passa pela FUVEST. Eu fiz só por desencargo, mas meu objetivo, meu foco era sempre a FUVEST. Era o vestibular que eu mais focava. Mas enfim, tipo, eu não tinha uma técnica assim, cara, que eu utilizava, né? Porque tem muita gente que tem várias técnicas, né? Eu não pesquisava muito isso, não. Eu ia mais pela curiosidade, mais pela... Mais na raiz mesmo. É, mais na raiz. Eu queria aprender na raiz. Eu não queria aprender, tipo... Ah, eu sempre... Uma coisa que eu gostava muito, eu sempre tentava enxergar qual a utilidade daquela matéria pra nossa vida e pra gente ter chegado até aqui, sabe? Tipo, cara, toda matéria, por mais que você odeie e tal, ela tem uma utilidade, assim, gigantesca, assim, sabe? Cara, eu tava falando isso essa semana. Quero ouvir o que você tem pra falar sobre isso. Mas, tipo, cara... Por exemplo, matemática, velho. Cara, eu tive... Foi em 2016, eu me aproxonei por matemática, assim. Enormemente. Minha matéria favorita até hoje é matemática, né? Porque eu tinha um cara que ele é... Que ele era professor do ITA e ele tinha um museu, né? E ele vazia meio que palestras, final de semana, pra agriar pessoas pro curso... Que ele tinha um curso de matemática, Big Data, né? E, cara, ele tinha uma frase que eu falava... Cara, olha isso. Ele falava assim, cara, nem os professores de matemática sabem o que é matemática. Porque se ele souber o que é matemática, eles vão ficar milionários. Porque matemática, cara, não é uma coisa pra você aprender, pra você ir bem numa prova, cara. Sabe? Matemática, cara, ele tá no desenvolvimento dos carros, tá? Em você... Tipo, usa a teoria dos conjuntos pra resolver problemas agrícolas, por exemplo, sabe? E eu falei, caraca, velho. Tipo, a matemática, ela tá... Tem um motivo. É, ela tá totalmente implicada na natureza, tá na luz, sabe? Ela tá, sei lá, em como o universo funciona, sabe? O universo funciona de maneira matemática, sabe? Não é uma coisa tipo, ah, você vai lá no cursinho e estuda logaritmo e vai cair na prova. Não é isso. O logaritmo surgiu pra, sei lá, facilitar cálculos na época das grandes navegações, por exemplo. Então, cara, tipo... Toda matéria, por mais que você não goste, ela tem uma importância fundamental pra nossa sociedade e pra sua vida também. A filosofia, pra mim, é muito importante, assim, porque ela desperta em você um senso crítico. Ela desperta em você, que você pense, né? Tipo, você não aceite as coisas como são, a opinião dos outros, sabe? Seja levado por influenciadores e fala, cara, tá, esse cara falou isso aqui. Beleza. Ele tá errado nisso aqui e ele aceitou nisso aqui, sabe? Então você acaba... Seis crítico. Se isso, você acaba sendo mais crítico, né? Eu ia falar, é só comentar sobre isso que você disse, porque eu tava discutindo essa semana com uma amiga minha sobre esse ponto. E é muito engraçado que a gente chegou meio que nessa questão, assim. Eu acho que o problema acaba sendo justamente aquilo que a gente falou lá no começo, no modelo como a gente ensina as pessoas. Porque se você parar pra pensar, o jeito como a gente ensina, a gente pega algo que foi aprendido a partir da prática. Então, por exemplo, a gente... Por que existe a matemática? Por que ela tenta resolver problemas da vida real? A gente usa ela como uma ferramenta da vida real. Eu falava isso também. E aí foi traduzido. E como que a gente aprende? A gente aprende o inverso. A gente aprende sem entender o contexto, por que aquilo existe. E a gente fala, puta, olha essa coisa idiota aqui que eu tô aprendendo, que não serve pra nada. Porque ninguém chegou lá na ponta e te falou, não, cara, é aqui... É que nem você fala, como é que você aprende a andar de bicicleta? Você não estuda o movimento da roda da bicicleta pra subir na bicicleta e andar. Você aprende a andar a bicicleta. E depois você vai voltando e fala, puta, a bicicleta anda assim? Por causa disso, disso, disso. E a gente criou... A matemática é um modelo de classificação. Ela não existe na... Tipo, não existe a matemática. A gente criou a matemática pra explicar as coisas do mundo real. Só que ninguém explica isso pra gente. Eles explicam que existe a matemática e você tem que aprender equação de primeiro grau. Pra depois entrar na faculdade e aí você entender. Ah, então é aqui que eu uso aquilo que eu aprendi lá no ensino fundamental. Cara, qual que é a lógica disso? Você quer... Isso afasta as pessoas do conhecimento. Exato. Você cria um jeito da pessoa não gostar de jeito nenhum de matemática. E eu posso falar? Medicina, infelizmente, é a mesma coisa. E todas as matérias que a gente tem hoje, o jeito como a gente ensina é esse. A gente não traz o contexto e depois ensina o fundamento. A gente aprende o básico e depois mostra o contexto. O que não faz nenhum sentido na minha cabeça. E não querendo, assim, entrar... Tipo assim, vocês estão estudando pra entrar na medicina, né? Mas a medicina também passa um pouco por esse problema de passar coisas assim, cara, que você não entende o porquê de que você tá estudando aquilo, cara. Eu sempre discuto com meus amigos e falo, cara, por que a gente tá estudando isso aqui? Isso é uma coisa que a gente vai estudar e uma semana depois a gente vai esquecer. E é um monte de reação, um monte de enzimas, sabe? Então, e a faculdade também padece um pouco desse... Todo modelo, eu acho que vai desde o básico até o... Vai da base, é, até assim, eu tô sentindo isso, assim, que, cara, é... Infelizmente, nosso modelo de ensino é assim. É generalizado, é muito arcaico, eu acho, cara. É muito arcaico. E eu acho que por isso que isso fica muito o atraso do Brasil em relação a outros países, né? Mas eu acho que até tem um estudo legal, que agora que... Isso ninguém me falou até eu começar a estudar sobre isso. Hoje eu estudo educação, porque é uma área que eu gosto muito. E eu tô fazendo o meu doutorado na área de educação médica, né? Eu tenho acesso a muito conteúdo. Com isso que eu... Cara, eu falei, putz, a gente nunca aprendeu isso. Como ninguém mostrou isso pra gente quando a gente tava estudando? E tem um estudo que foi publicado em 2010, na Lancet, que é uma das principais revistas de saúde, né? Certo. E foi um estudo realizado por um comitê internacional de 20 pessoas, 20 médicos, que foi estudar a história da educação médica no mundo, assim. E eles foram analisar como é que foi a evolução da educação na medicina. E por que a medicina tá tão distante? A forma como a gente educa é da forma como deveria ser educado, né? Ah, sim. Entendi. E eles fizeram um levantamento e, cara, é um negócio que acontece no mundo inteiro. A gente hoje foca dentro das áreas da saúde, com poucas exceções de faculdades aí em um ou outro lugar do mundo, mas a gente foca hoje no ensino informativo, que eles falam, na formação de experts. Formar pessoas que são muito bem técnicas, muito técnicas em um determinado tema. Enquanto que a gente deveria estar focando em um ensino transformativo. Esse estudo, só pra você ter ideia, foi uma comissão de várias faculdades do mundo. Quem liderou isso foi o Júlio Frank, um professor, inclusive, de Harvard, que foi um dos caras que liderou esse projeto. E, assim, ele fala, a gente tem que parar de focar em formar experts e a gente tem que começar a focar em formar através de um ensino transformativo. Formar pessoas que tenham um senso crítico e consigam entender qual que é o meu papel na sociedade. Eu não sou só um expert, eu sou uma pessoa que entende daquele assunto, entende a necessidade da população que eu tô atendendo e entende como que eu, como um médico, posso melhorar o ambiente onde eu estou. E aí, ele fala, cara, a maior parte das escolas ainda tá no ensino informativo. Lá, nem consegue gerar isso nos alunos. Então, realmente, eu acho que é um negócio que passa. Mas é um problema que eu acho que é o formato do ensino... Não sei, eu não sei se é algo do Ocidente, mas eu acho que isso também acaba acontecendo em outros países também, sabe? Eu acho que... Mas, assim, eu acho que no Brasil a gente tem a oportunidade de fazer diferente, sabe? Criar um negócio... Porque, nossa, eu senti que era muito decorar, sabe? É isso. Tipo, um monte de decorar, um monte de informação... Que provavelmente era o que você pensava na escola também, né? Você decora pra prova e depois você esquece. É isso. O Richard Feynman, que é um físico, acho que ele já foi premiado por um Nobel, ele veio pro Brasil, tipo, ver como estão os professores de física, né? Blá, blá, blá. Aí, tipo, ele fazia uma pergunta pros professores, né? Falava, cara, professores, o que é uma polarização? Aí falava assim, nossa, polarização, é isso, 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 blá, 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 blá. Aí, tipo, ele mostrava um fenômeno na natureza. Professores, o que é isso? Aí, tipo, um ou dois sabiam responder. E era o mesmo fenômeno que eles estavam explicando antes. Ou seja, eles sabem a casca, eles sabem explicar o conceito, só que eles, na prática, eles não sabem o quê, sabe? Tipo, cara, e são professores que eles vão ensinando essa escola. Então, é isso, acho que a escola, ela é muito defasada porque... Tira do contexto. Tira do contexto e o professor não sabe nem o âmago daquilo, sabe? Tipo, ele sabe a casca, sabe? O teórico, né? O teórico, mas ele não sabe a prática daquilo e, infelizmente, ele não vai saber passar isso para os alunos. Ele vai passar a casca também, hein? E o aluno vai incorporar a casca. E o fenômeno ali, você não vai entender, sabe? E você... E isso, infelizmente, não vai fazer que você goste, sabe? Você veja, caraca, olha que interessante. Isso que é uma polarização. Nossa, que legal. Tipo, você vai gostar mais e você não vai achar tão difícil. Você vai achar uma coisa que acontece realmente, está acontecendo agora, nesse exato momento. Porque intuitivamente, isso é o melhor jeito de a gente aprender. Isso! Não faz sentido inverter essa ordem do jeito que a gente faz hoje em dia. Exatamente. Cara, sensacional, velho. A gente já está batendo aí quase uma hora de episódio. Legal, cara. Pô, ficou muito bom. Eu queria só, antes da gente encerrar, duas coisinhas. Uma, eu sempre peço para o pessoal que está assistindo a gente aqui agora ou ouvindo a gente aí no nosso podcast, o que você deixa de dica aí para talvez alguém que está em uma situação parecida e tem aquela dúvida, né? Estou muito velho para entrar em medicina. Será que vale a pena? Cara, assim, o que eu posso deixar de dica? Cara, resiliência. Não tem outra dica. Resiliência. Estudar todo dia. Beleza, eu não vou estudar 15 horas por dia. Mas, cara, estuda pelo menos um pouco todo santo dia. Não deixe de estudar pelo menos um dia. Não fica três dias de se estudar, quatro dias. Estuda todo dia, cara. Porque você vai acumulando conhecimento. Não importa que você estudou no passado e não passou. Não importa isso. Você acumula esse conhecimento que você teve. Sabe? Então, não pense que não passar é uma coisa ruim. Não. Você acumulou conhecimento. Continue. Então, acho que isso é uma dica muito essencial, sabe? Tipo, você todo dia estudar. Não para de estudar. Todo santo dia. Arranja, pelo menos... Cara, nem que seja duas, três horas, sabe? Você assistiu pelo menos uma aula. Você lê um textinho. Você... É um exercício mais difícil, entende? Então, não para de estudar. Eu acho que essa dica... E eu... Posso dar outra? Claro, vai lá. Eu acho que, cara, você tem que colocar exercício físico na sua vida. É muito importante. Eu digo isso com toda a minha sinceridade, enfim, que eu posso ter. Tipo, cara, exercício físico é muito importante. É essencial, assim, para qualquer carreira, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. É muito importante, cara. Você ter um esporte na sua vida, sabe? Você não ser sedentado. Acho que é essas duas dicas que eu queria passar. Perfeito. Eu acho que antes de encerrar, tem um último ponto que eu sempre trago também. Mas eu queria só... A gente não entrou nesse ponto, mas valeu a pena aí todo o esforço? Como é que você está se sentindo hoje, cara? Nossa, cara, valeu muito a pena. Nossa, de verdade. Olha para trás assim e fala, putz, cara, que todos esses anos... Nossa, sério. Cara, sinceramente, antes de faculdade de entrar, eu imaginava que era uma coisa, tipo, eu achava que ia ser legal. Mas eu não achava que ia ser tão legal assim, cara. Porque, tipo, cara, nossa, eu sou muito feliz, velho. Sou muito feliz, assim, de verdade, cara. Eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida. E o pessoal que falava aqui, né? O que você fala com eles ainda hoje? O pessoal fala, não acredito. Não, eles nem falam comigo mais, assim, também assim, né? Tipo... Passou. É, passou e pararam. Mas, cara, eu acho que eu não sinto remorso, assim. Eu acho que eles... Na realidade, eles estão falando o que eles acham, né? Não... Digamos assim, o que eles têm de valores, né? Tipo, pra eles, medicina seria impossível. Não pra mim. Pra mim, não é impossível. Tanto que eu passei. Mas, pra eles, infelizmente, eles acham que, ah, não, é muito difícil, não sei o quê. Então, eu sempre levo assim, cara. A pessoa pode dizer o que quiser pra você, sabe? Ela pode falar que não vai passar. Mas, sabe, é ela. Ela que acha isso. Não é você que tem que achar. Você que tem que acreditar em você, né? Se você acredita... Cara, o primeiro passo pra passar é você acreditar em você, meu amigo. E você vai fazer acontecer de alguma forma, sabe? Por mais que você tenha que passar por N problemas, por mais que seja muito difícil, é concorrido mesmo, sabe? Se você acreditar em você, no seu potencial, você gosta de estudar, você gosta de ciência, cara, não tem o porquê você não passar, sabe? E vale a pena ficar mais um ano se precisar. Vai, vale muito a pena, cara. Não é que a gente não tem tempo, assim, ah, três anos. Não, não existe isso, cara. Estude, acumule conhecimento e, cara, uma hora vai dar certo. Vai dar certo... Cara, ninguém imaginava que eu ia estar aqui, conversando com o Cauê, fazendo medicina na rua. Ninguém imaginava e eu tô aqui porque eu nunca desisti e, cara, eu vou levar isso pra minha vida inteira, assim. Sempre que tiver alguma dificuldade, alguma diversidade, eu sei que eu sou maior que isso, eu vou superar. Porque eu sou maior que os problemas. Cara, muito legal. Antes de encerrar aqui, a gente tem um último, uma chamada que a gente faz aqui no HackMed, todos os nossos podcasts, que é o Hacker Conectado. A gente pede uma indicação de livro, filme, série, algum material ou cultural ou de educação, talvez, que você gostou, gosta e que você deixaria de recomendação pra quem tá acompanhando a gente aqui. Pode ter a ver com o que você falou? Pode não ter nada a ver? Qualquer um, qualquer dica que você daria pra quem tá escutando aqui. Cara, assim, eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito do Machado Assis, então a gente queria alguma obra dele, eu acho que é Memórias Pósseis, de Bras Conectado. Eu acho muito boa, assim. Porque, cara, sempre tem algo ali que você, por mais que você ache meio pessimista, assim, sabe? É uma coisa que eu gosto, assim, porque você vê a sociedade, as pessoas e você mesmo de outra forma. Por mais que não seja uma coisa tão positiva assim, né? Eu acho que é importante pra você ter outros modos de ver a vida, sabe? Eu acho isso muito fascinante, sabe? Então, acho que eu recomendo esse livro, porque ele é muito profundo, assim, ele tem várias camadas, ele analisa a sociedade, o ser humano, né? E eu acho importante isso pra você ter como repertório cultural. Muito bom. O cara gosta de literatura, filosofia, e óbvio que ia citar o Machado de Assis aí. Muito bom. Eu tive que ler pra Fulvestre, inclusive, na minha época tinha... Você gostou? Gostei, gostei. Eu gostava bastante também. Eu li até hoje, cara. Eu tava com esses dias e gosto bastante. Cara, eu gosto também. Eu acho que eu até me afastei um pouco da literatura clássica, assim, até de romances. Eu comecei mais a ler mais essa parte mais... Você entra na faculdade, você acaba ficando mais nessa parte científica, mas... E literatura também é ensinada de um jeito errado, cara. Exato. Meu, eu lembro quando eu tava no ensino... Olha isso, cara. Nossa, é um fogo. Eu tava no ensino médio. Eu tava, acho que, no ensino fundamental médio, cara. Acho que é o oitava série. Cara, os caras me deram grandes sertão e perezas pra gente. E a gente... Eu peguei o livro e falei, cara, o que que é isso? Eu vi nonado, assim, eu falei... Tá, e o que que... Parei de ler. Eu falei, meu, cara, a escola afasta as pessoas da leitura. Porque ela acha que você, uma criança, vai ter a capacidade de ler Guimarães Rosa, cara. Não vai, cara. Não vai rolar, sabe? Assim, só vai afastar a pessoa da leitura, né? Enfim. Cara, é verdade. Eu acho que a gente... Eu gosto muito desse contexto de games, né? Videogame e tal. Acho que eu sempre... Eu nasci... Eu sempre gostei de jogo. Eu também. Sempre fui muito competitivo. Eu também. Eu acho que pensando nisso, na estratégia de gamificação, você para pra pensar assim. É tipo você pegar ali, quando você entra no videogame nível 1 e você coloca o chefão no nível 100. Você fala, caraca, mas é impossível resolver isso aqui. Impossível, velho. Eu vou sair daqui, nunca mais jogo esse jogo. Você não volta nunca mais. Eu, com o repertório que eu tenho hoje, tipo, eu passei... Olha isso. Eu tinha passado um vestibular. Tava naquela época esperando, né? É fevereiro desse ano. Aí eu fui ler Grande Setão Vereda. Cara, eu não consegui. Tipo, travava. É uma leitura muito difícil, cara. É muito difícil. E você dá isso pra uma criança, cara. E tem uma galera que estuda isso. E eles falam que tem um limiar ali entre o desafio de te motivar e o desafio de te afastar. Eu acho que às vezes é isso. É desmotivador na escola porque ele não desperta esse interesse. E é desmotivador porque é muito difícil também, às vezes, pro nível que você tá, né? Então... De encontrar um meio tempo. É, porque se você acha que é impossível você atingir aquilo, você não vai ter interesse de continuar. Exatamente. Caramba, papo, cara. A gente tá mais de uma hora aqui. Eu acho que... E teria papo pra gente falar muito mais, com certeza. Sim, com certeza, cara. Cara, muito bom, Lucas. O cara, se vocês entrarem aqui e tiverem a oportunidade, eu garanto que vocês vão conhecer esse cara aí. O cara é... Vamos lá, gente. Destaque aí na Calomédia, artilheiro. Errou um pelo. Errou um pelo. Ah, faz parte, faz parte, cara. Faz parte. Vai ter muitos anos aí pra se recuperar. É, sim. Intermédio. É dos meus times aí, futebol e futsal. Então, já tive a oportunidade de bater uma bola aí com o Lucas. Joga bem, pô. E é isso, cara. Obrigado aí, Lucas, por aceitar. Cara, muito bom. Foi legal mesmo. Obrigado pra você que tá aí até o final. Espero que você tenha gostado do convidado de hoje. O Lucas aí, história inspiradora. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E, cara, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like aí, compartilhar com mais pessoas. E, óbvio, deixar sempre o seu comentário, sugestão. Se quiser entrar em contato comigo lá no Instagram, mandar sugestão de tema, convidado. Tô sempre aberto. Inclusive, Lucas, a gente não falou, mas você quer deixar pro pessoal aí como é que eles podem mandar mensagem, se eles tiverem interesse de... Não sei se tem algum canal aí que eles podem te contactar. Cara, infelizmente... Não tem. Inacessível. Inacessível total. Assim, eu tenho Instagram, eu não mexo por causa daquele... Cara, eu não sou muito... Eu uso o de rede social e sim. Então, você manda um... Uma carta. Manda uma carta pro endereço. É, um fax, alguma coisa assim. Manda um fax. Não, mas deixa aí qualquer coisa. Se você quiser falar com o Lucas, eu faço a ponte. Aí a gente bate um papo e depois eu respondo a galera. Então, é isso. Valeu. Obrigado, Lucas. Valeu, pessoal que tá acompanhando aí. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Um forte abraço. Um forte abraço. Valeu. Um forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti